questão, eu vejo, assim, da sílica, Rodrigo, e a gente tem que ver qual que é o principal tipo de exploração, né? Se a gente for pegar Brasil, né? O WebEG pode até falar melhor aí esse assunto. A gente tem a exploração offshore, né? Então, assim, é... Na onde você tem águas submersas, então ali eu não esperaria grande exposição à sílica, assim. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o pochete semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje a gente vai falar de uma área que é de interesse de muitas pessoas aqui, muitos clientes nossos têm muita dúvida. A demanda é grande, ainda mais por ser uma área de alta precurisidade que é a indústria petrolífera. E para nos ajudar hoje, a gente tem um convidado muito especial que é o Rosenberg Rocha, que foi responsável, que é responsável de gerenciamento de risco de HL da Regap, que é a refineria da Petrobras em Betim. Rosenberg, seja bem-vindo e fala mais um pouco de você e da sua trajetória, nessa vida da HO aqui. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. E, como foi mencionado, o nome é Rosenberg Rocha. As pessoas comumente me conhecem como Berg, né? Aí para quem trabalha mais próximo a mim, já me chamam mais de Berg. Minha formação, eu sou técnico de segurança, inicialmente, e iniciei minha carreira na higiene ocupacional dessa forma, como técnico de segurança, fazendo monitoramentos no campo e trabalhando a posteriori, depois, com treinamentos. Foi a parte depois que eu fui fazer engenharia, engenharia de produção, minha formação acadêmica inicial. Fiz engenharia de segurança, higiene ocupacional, como pós-graduação, e atualmente faço mestrado nessa área de gestão e prevenção de riscos do trabalho. E, na Regap Petrobras, eu atuo nessa parte, entre vários segmentos de trabalho que a gente atua lá, eu atuo na área de higiene ocupacional, fazendo o gerenciamento dos monitoramentos dos riscos químicos, físicos e biológicos que nós temos presentes na refinaria. E a gente faz uma campanha periódica em que a gente faz todo um trabalho de levantamento de campo, depois desse levantamento de campo, com o trabalho de monitoramento, depois desse trabalho de monitoramento com o acompanhamento com o laboratório de análise e tratamento de dados, tratamento estatístico, e fazer depois disso toda a parte de mitigação necessária com os dados em mãos. Então, esse é o nosso trabalho que a gente faz com o engenharia ocupacional dentro da refinaria Gabriel Passos. Bacana. Você falou até biológico aí, eu fiquei curioso. Acho que vai fugir muito do tema aqui, mas se der um tempo aí, eu fiquei curioso de saber quais são os riscos biológicos aí na refinaria. Não esperava por essa, não. E que antes de começar, então, na refinaria, é bom a gente dar um panorama geral da indústria, né? Que tem riscos dos postos e do transporte até chegar na refinaria em si. Então, assim, pergunta eu deixava mais aberta para o Leandro, você, até o Douglas quiserem responder mesmo para adentrar nessa área. Então, na parte de extração, tem a perfuração do solo, né? E aí, nesse caso, quais são os riscos mais comuns que são esperados nessa perfuração? É só a sílica? Será que a sílica, em todo caso, de perfuração, é um risco? Vocês têm para falar? É, assim, né? Se eu fosse pensar, né, Rosenberg, você está mais acostumado e a ideia desse podcast que agora a gente está querendo trazer, né, especialistas dentro da área de higiene ocupacional de outras empresas, né? Porque a gente já está aí com 60 e tantos podcasts, né? Mais de um ano de podcast aí. Então, aí a gente quer trazer as pessoas para nos ajudar. A questão, eu vejo, assim, da sílica, Rodrigo, e a gente tem que ver qual que é o principal tipo de exploração, né? Se a gente for pegar Brasil, né? O Godberg pode até falar melhor aí esse assunto. A gente tem a exploração offshore, né? Então, assim, onde você tem águas submersas, então ali eu não esperaria grande exposição acílica, assim. Nessa parte de extração, a experiência que você tem aí, Beg, o que vocês veem aí? O que a Petrobras tem tratado? Bom, na questão de exploração no ramo offshore que você está falando, com essa questão de exploração e produção, o que eu posso dizer é um tema que a gente não tem muito comum aqui no Brasil para se falar, né? Ainda está sendo estudado que é a questão de terras raras, né? Então, termos utilizado aí, tem até uma terminologia em inglês que a gente tem para verificar de terras raras, que são a própria sedimento que sai do poço de petróleo ali que vem com um certo grau de radioatividade. Não é muito a minha área, né? Essa parte, mas tem essa situação específica que já é muito bem mais difundida nos Estados Unidos, na União Europeia, principalmente nos Estados Unidos, isso é bem difundido, a questão de terras raras. Agora, nessa questão de perfuração, de extração dentro de uma refinaria, a gente vai trabalhar muito com isso na questão de sílica, por exemplo, dentro de uma refinaria em dois momentos. O primeiro, com a questão de construção civil dentro da própria refinaria, como um agente causador potencial esses particulados presentes dentro do processo de refino ali e aí sim, dentro do processo do refino, as refinarias do Brasil, não falam especificamente as refinarias do Brasil, a RH está incluída nisso, tem um processo de coqueria. Então, o processo do coque, o final dele ali, que já é o petróleo petrificado, vocês, profissionais de química que têm esse conhecimento mais aprofundado, podem chegar e contribuir melhor do que eu nesse sentido, mas ali o petróleo petrificado, ele pode trazer sim a questão da sílica como uma impureza diretamente inerente a como ele está depositado dentro do ambiente, dentro da questão de mistura com os minerais, uma vez que a sílica está presente como um mineral aqui no Brasil, principalmente, em grande parte de vários segmentos de negócio. Então, a sílica, principalmente na forma cristalina, é o que a gente tem como um grau de importância. A gente faz monitoramento? Sim, com esse aspecto, com esse intuito, com esse enfoque, com enfoque, principalmente na área do processo produtivo, lá na área da coqueria, do coque, para fazer esse tipo de monitoramento e com o objetivo de encontrar ali a presença, seja como contaminante ou interferente. legal, é bom você trazer esse ponto, eu até achei muito interessante na hora que você falou da construção civil, porque às vezes as pessoas tendem a fechar, tipo assim, a indústria de refinaria de petróleo, só tem petróleo lá dentro, não, vocês têm manutenção, vocês têm construção, você tem, um é grande, é uma indústria, então tem várias áreas ali, então é muito importante a gente falar igual, não só da sílica, tudo que envolve, todos os riscos envolvendo construção civil, vocês têm dentro de uma refinaria de petróleo também, né? Em relação ao COC, né? Isso é até interessante a gente falar, né? Igual você falou, o COC é aquela última fração lá do petróleo, né? Depois que entrou, destilou, vai sobrando, o que sobra ali é o petróleo petrificado, né? Se a gente for pensar no petróleo ali, né? Então, eu nem sou um químico de petróleo, então eu não tenho uma base tão grande, por isso que é bom trazer vocês que dominam muito esses assuntos, ótimo, então. Então, ainda ali na etapa de extração, né? Eu imagino que seja uma etapa que deva envolver uma alta periculosidade, por termos ali associadas altas pressões, né? Nós temos também, além do próprio petróleo, vários gases ali dissolvidos naquele meio, mas também é um processo que é altamente mecanizado, né? Hoje em dia. O que você tem de experiência para trazer para nós, além do que já foi discutido sobre essa extração, Berg? Bom, o processo de óleo e gás é um processo bem dinâmico, né? Vai desde a prospecção do poço, a extração do petróleo, né? Essa extração do petróleo, como você bem disse, ele vem com outras impurezas, dentre elas, eu destaco os compostos de enxofre e principalmente aí o gás sulfídrico, como o principal contaminante que vem junto com o petróleo, que dentro da refinaria, quando ele está lá na plataforma, ele é um contaminante, mas como ele vem para dentro da refinaria, ele continua sendo contaminante, mas ele também vira matéria-prima dentro dos processos. Então, você utiliza o H2S para poder chegar a extrair hidrogênio e esse hidrogênio serve como uma matéria-prima dentro do processo de refino. E no final das contas, até o enxofre que é extraído, ele é comercializado no final do processo ali. Então, a gente tem uma série de contaminantes envolvidos dentro desse processo. E por mais que os processos sejam mecanizados, ainda assim, há o contato do ser humano, do trabalhador com o agente específico. Então, a gente, principalmente quem está trabalhando na indústria, principalmente, eu vou falar pelo refino, o operador, ele tem que fazer várias manobras, várias que são chamadas jogadas operacionais, abrir válvula, fechar válvula e em determinados momentos ele vai ter contato com o produto ali por cena por dreno, através de drenos, ventes. Então, a gente tem muito a questão ainda de contato do trabalhador com o contaminante, por emissões fugitivas ou até pelo próprio processo de extração. Os operadores, eles têm que extrair em determinados momentos amostras para levar para o próprio laboratório da refinaria para essas amostras serem feitas. Isso é feito de forma periódica. Então, tem contato com águas ácidas. Quando a gente fala de águas ácidas, a própria água ali com contaminantes de H2S, principalmente o H2S como principal interferente. Então, ali também tem esse contato com isso no processo de refino com náftas, chama-se de náftas selvagens, ali náftas não tratadas. Então, que aí você tem uma gama de hidrocarbonetos para serem observados e nesse caso dos hidrocarbonetos a gente dá um destaque para os aromáticos no sentido de observar sempre o benzeno pelo menos leno. Por quê? Porque a gente quer observar com isso a integração entre a gestão do monitoramento em campo com a gestão de saúde. Quais são os indicadores biológicos que têm que estar envolvidos dentro desse contexto? Então, isso dentro da indústria do refino. Na indústria da exploração e produção, o trabalhador ali tem um processo mais mecanizado e de extração do petróleo e da mesma maneira pode ter alguma emissão fugitiva ali, mas ali ele está com o petróleo mais in natura. Então, lá na indústria na parte do AIP da exploração e produção, eles têm um perfil de exposição diferente do perfil de exposição de quem trabalha com aligás na refinaria. Então, esse é um ponto muito importante a ser colocado em função até dos processos que ali são envolvidos. Bacana. É bom você ter falado de óleo e gás que a gente fica achando que é só o óleo mesmo que é o risco, que esquece até do gás natural que vai também ser levado até a refinaria. Como vocês fazem o tratamento de segurança do gás? Eles são todo mecanizado, tem alguns riscos já específicos deles que vocês já têm algum tratamento para evitar? Como que é esse processo? Sim, os processos são processos mecanizados. Todo o processo até é inerente à indústria do petróleo e gás, esses processos serem dessa maneira. E dentro desses riscos que a gente tem, a gente faz alguns monitoramentos, principalmente no parque de GLP, no parque de GLP de uma refinaria. quando a gente tem que fazer algum tipo de monitoramento, a gente vai fazer um monitoramento exatamente, propriamente, do GLP, do gás que é feito de petróleo e a gente busca ali sempre monitoramentos de leitura direta, quando não se fala de campanha de longo prazo. Nesses monitoramentos de leitura direta, a gente está visualizando o percentual de índice de limiar de explosividade que determinada linha pode ter para liberação de um serviço. Isso é uma constante dentro de uma refinaria. liberações de serviço. Então, quando a gente vai fazer uma liberação de um serviço, antes de fazer a liberação, é necessário que se haja uma análise crítica do serviço. Essa análise crítica passa por uma análise de risco preliminar. Essa análise de risco preliminar é uma análise de risco feita por uma equipe multidisciplinar envolvendo pessoal de manutenção, envolvendo pessoal de operação, envolvendo pessoal de segurança do trabalho. Qual é a finalidade dessa análise de risco? Exatamente, elencar quais são os principais riscos que são inerentes àquele tipo de condição de trabalho. Então, se você tem uma linha de gás que precisa ser cortada, essa primeira coisa que é colocada é fazer uma matriz que a gente chama de matriz Libra. Essa matriz é chamada de matriz Libra porque ela, na indústria do offshore, ela é chamada de matriz Lotto. Lockout, Tagout. é uma matriz que faz o fechamento das linhas, o dreno dessas linhas e é colocada ali uma sinalização de segurança para poder chegar e dizer o seguinte, a matriz Libra significa liberação, isolamento, bloqueio, raqueteamento e aviso. Então, com todo esse contexto de segurança que é envolvido, esse é o primeiro ponto que a gente coloca. mas mesmo assim, ainda assim, a gente tem que visualizar os residuais que ficam dentro dessa linha. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, se for um trabalho que a gente chama de trabalho de liberação à quente, que envolve corte e solda, a gente tem que fazer todo o monitoramento dessa linha e se no monitoramento da linha tiver um residual de gás ali, um residual de GLP, por exemplo, a gente não pode liberar o serviço. E o que tem que ser feito? A gente tem que chegar e fazer uma intervenção direta sobre a linha. Como? Se você tem um residual de um gás, um residual de nafta, um residual de gasolina, de querosene, que seja, a gente tem que fazer aquilo que a gente chama de purga. Essa purga, ela pode ser por vapor ou essa purga pode ser por nitrogênio. Então, a gente vai, o operador, aí a responsabilidade é de quem está na operação, faz essa purga e a gente, por vezes, acompanha esse processo e vai fazendo monitoramentos constantes. até ver que o nível de percentual, principalmente do percentual de limite de inferior de explosividade, estiver a zero. Quando chegar a esse nível, significa que você tem ali a presença mais ou do vapor ou do gás inerte, no caso, nitrogênio, que vai chegar e carrear esse contaminante. então a gente tem aí GLP, o próprio hidrogênio aparece como interferente, o H2S é uma situação que é extremamente comum de aparecer, então a gente está sempre fazendo esse tipo de trabalho e tendo essas condutas de segurança para a observação. Isso na liberação do serviço. Nesse caso, a partir do momento que um trabalhador está envolvido ali, outros riscos estão envolvidos. Se o trabalho, como eu disse, for um trabalho de corte sol, do trabalho a quente, eu tenho que garantir que a linha não tenha nenhum tipo de residual por uma questão óbvia, de você não criar ali uma mistura ideal, você ter uma fonte de ignição e você criar ali uma atmosfera explosiva. Mas, a partir do momento em que você garante que essa linha está zerada, você não tem nenhum tipo de residual ali, aí sim, você pode chegar e fazer uma intervenção, entram aí outros riscos e aí entra outra análise de risco, que é a análise de risco do próprio corte sol. Então, no corte sol você vai ter envolvido ali, além de ruído, calor e tudo mais, você vai ter envolvido poeira metálica e o próprio fumo metálico em função desse novo cenário. Então, dentro do processo da refinaria, dentro do processo da indústria, a gente tem cenários dinâmicos que vão se aparecendo a cada momento em que a gente vai fazendo uma liberação de trabalho. Então, o trabalho tem que ser feito por etapas. Então, a cada etapa, uma camada de segurança vai sendo colocada. A mais, dependendo do grau de complexidade, a gente tem que colocar mais camadas de segurança. Se você vai entrar num espaço confinado, como a gente tem lá a liberação de serviço em espaços confinados, como o caso de uma esfera que está sendo, que foi colocada para manutenção e ela está fazendo uma manutenção interna, essa manutenção interna vai ter ali vários contaminantes envolvidos, principalmente particulados por jantileto e granalha. E com isso, você vai ter que ter um plano, um programa de proteção respiratória que atenda àquela necessidade. Então, é esse dinamismo que a gente trabalha o tempo todo dentro desses processos, tanto no processo de controle operacional quanto no processo de controle de segurança. A gente tem que apresentar para você quem fala que profissional de segurança só entrega EPI. Porque, em 10 minutos que você falou o que você faz já me deu um susto aqui já. O que é isso? O cara não para na indústria. Rodrigo, olha assim, que eu ia até chamar a atenção para o pessoal que o Berg falou de uma forma simplificada o processo de reconhecimento de riscos. Igual falou, poeira metálica, aérea dispersoide. O trabalho de reconhecimento de risco que vocês têm internamente para definir dentro da sua matriz de risco. O que está ali? Igual, eu chamo muita atenção porque, infelizmente, na nossa área tem muito, chega muito para a gente aqui na Analytics, preciso de uma análise de poeira metálica, de fumo metálico. Eu sei que o Berg falou isso aqui de uma forma resumida, mas, na verdade, a gente precisa saber quais são os componentes dessa poeira, quais são os componentes desse fumo. Então, todo esse trabalho, imagina ali, cada tipo de solda que você vai ter no material, cada tipo de tubulação que você vai ter ali, cada tipo de liga metálica que você tem que estar ali, olha a tensão e a etapa, adicionada a isso tudo que ele está fazendo, a etapa de reconhecimento de riscos. E aqui é um negócio que eu falo, que, às vezes, quando eu estou dando os treinamentos e eu tenho muitas pessoas que vêm das indústrias, essa etapa de reconhecimento de riscos, ela é importante demais porque a Petrobras, todas as refinarias, elas contratam um serviço de monitoramento externo, mas a parte de reconhecimento de riscos, vocês fazem internamente, não é, Berk? Sim. Existem duas etapas de reconhecimento nesse caso. O reconhecimento da própria Petrobras no sentido dos seus colaboradores e seus processos, vamos chamar assim de reconhecimento ativo, e também a nossa fiscalização perante o reconhecimento de riscos das contratadas. Então, a gente tem muitas contratadas dentro do processo, tanto em toda cadeia de óleo e gás, tanto no offshore quanto no shore. Então, mas no caso da refinaria do onshore, a gente trabalha também fiscalizando a gestão de riscos dessas contratadas, porque se você tem ali uma empresa que é especializada na questão de manutenção de tanques, então essa empresa terá uma especificidade de riscos. Na manutenção de tanques, por exemplo, a gente tem ali envolvido a entrega do tanque pela manutenção, a manutenção vai chegar e está com o tanque para fazer a manutenção, vai envolver a inspeção, tudo isso é próprio. Aí, quando você chega e entrega para a terceirizada, a gente está na fase exatamente de que tem que ter esse reconhecimento de risco ali. Se o tanque estiver com resíduos de petróleo, a gente tem tanques com resíduos de petróleo bruto que precisam ser retirados para ser descartados. E nesse momento, você tem atividades em espaço confinado que precisam de um plano de ventilação, seguindo os critérios da NR33 e seguindo os critérios do guia técnico da NR33 da Fundacentro com os cálculos de vazão de acordo com o volume do tanque, com o volume do equipamento. Então, esse trabalho, ele tem que ser feito pela empresa contratada, pelo engenheiro de segurança, o engenheiro de segurança da empresa contratada sobre a nossa anuência, sobre a nossa anuência técnica. Então, quando vai fazer uma liberação de serviço como esse, o plano de ventilação tem que estar presente no local de trabalho junto com a permissão de trabalho. Para quê? Para que todas as partes envolvidas possam saber qual é a vazão que está ali, qual o tipo de ventilação que está sendo colocada, uma ventilação com pressão positiva e também com pressão negativa, ou seja, insuflando e puxando lá. Então, isso tudo está dentro de um plano de ventilação. quais são os contaminantes que estão presentes dentro daquele ambiente, dentro daquele óleo. Então, se você tem um óleo bruto, que tipo de petróleo está ali presente? Aí, essa é uma informação relevante para nós que eu consigo no laboratório interno do tipo de petróleo. A gente tem, dentro da área de óleo e gás, vários tipos de petróleo. O que a gente sabe é a qualidade do petróleo pelo seu grau API. O grau API foi dado pela American Petroleum Institute, o Instituto de Petróleo americano, que definiu o grau API do petróleo. Então, o grau API, ele determina, entre aspas, a qualidade do petróleo. Quanto mais pesado o petróleo for, ele tem uma característica e uma serventia. E quanto mais leve o petróleo for, hidrocarbonetos, nesse caso, mais valor agregado. Mas, para nós, tem a questão do risco. No ano passado, no ano retrasado, se eu não me engano, a gente recebeu uma remessa de petróleo que veio de um outro campo de petróleo, que o grau API era diferente. Qual é o grau de relevância disso? Esse petróleo, ele veio com um percentual de H2S maior do que a gente já estava preparado. Então, essa é uma informação relevante para nós a nível de controle. porque esse percentual de H2S presente nesse novo tipo de petróleo, ele vai fazer com que as nossas camadas de controle também tenham que ser mais assertivas perante a esse novo cenário. Então, em todos os graus de intervenção que a gente vai fazer. Então, o reconhecimento de risco, e agora também faço menção à questão da mudança da NR1 que pede ou que traz a questão do conceito de inventário de riscos. Isso é uma coisa que a gente já faz há um tempo, até mesmo porque a gente tem que seguir a padrões internos e externos de segurança, de gestão, de fiscalização que a gente sofre, seja pelo SGSO e seja também pelas normas ISO que a gente segue. Então, essa matriz de riscos a gente já faz há um tempo e exatamente cada vez que a gente vai fazer uma intervenção de serviço, a gente visualiza qual é a atividade. E quero colocar também um parâmetro diferente do dinamismo que há dentro da indústria do petróleo e gás e da indústria do refino. Quando a gente faz um revamp, que é uma revitalização e ampliação, revamp significa revitalizar e ampliar, a gente faz isso em paradas de manutenção periódica, paradas de manutenção que acontecem de forma programada. A parada de manutenção é um cenário distinto do cenário cotidiano que a gente tem porque na parada de manutenção você está trabalhando com equipamentos abertos que estão ali sendo purgados, equipamentos que estão sendo bloqueados, equipamentos que estão sendo deslocados aquele produto para um outro equipamento e também você está trabalhando com um volume de pessoas maior naquele cenário. Então, são perfis de risco que vão mudando o tempo todo. Então, o profissional de segurança, mas nesse caso dedicado, profissional de higiene ocupacional, ele tem que observar que os cenários vão mudando de forma dinâmica ao longo do tempo e a gente tem que observar essa matriz de risco também de forma dinâmica, fazendo gerenciamento de dados que são dados robustos ao longo do tempo e tendo parceiros de negócios como um laboratório nos dando essas informações de maneira assertiva. Sim, isso que você está falando é importante demais, Berg, é assim, olha para você ver o dinamismo, aí eu fico me perguntando aquela assim, e a máxima que tinha no nosso mercado é o PPRA vence em um ano, se você for olhar um negócio desse dentro de uma refinaria, se você esperar um ano o PPRA da sua refinaria vencer, o cara está enrolado, o cenário ali muda todo dia, vocês estão atualizando todo momento, então é muito importante, isso é uma prova viva que fazer higiene ocupacional não é fazer um documento e esquecer o negócio lá, o papel do higienista ocupacional, é isso, estar aí ativamente, reconhecer risco, saber o que está ali, o cenário muda, é igual você disse, a quantidade de pessoas é um novo perfil de exposição, mudou o cenário, mudou tudo, então a gente tem que estar ali, e isso que eu vejo que muita gente infelizmente não faz, na vida real na maioria das empresas, a grande maioria até das consultorias não fazem isso. São cenários distintos, o cenário o cenário de uma refinaria, de uma mineradora, de uma siderúrgica, são cenários em que a vantagem que a gente, vamos chamar assim, tem, é de que a gente pode chegar e dar continuidade ao processo, a gente pode chegar e fazer todo o fluxo de PDCA rodando, rodar, você faz o planejamento, você consegue chegar e elaborar esse planejamento com um grupo multidisciplinar, você consegue depois disso, claro, dentro da sua base orçamentária e isso é importante também se frisar, que a base orçamentária, a gente tem que chegar e o Rodrigo falou o quanto de coisas que a gente faz, a gente também tem que fazer uma negociação com a alta administração da empresa do grau de importância de recursos financeiros que a gente precisa alocar para fazer uma campanha de gênero seja no cotidiano seja numa parada de manutenção porque a gente precisa depois desse tratamento de dados porque é muito frustrante vamos chamar assim você chegar e fazer uma campanha de longo prazo você tem uma série de dados ali e depois você não conseguir colocar esses dados em prática em ações mitigadoras e isso também é um papel importante medir uma consequência medir uma consequência agora o grande trabalho é a gente chegar e fazer o tratamento dos dados ter um laboratório parceiro e principalmente certificado é uma coisa que a gente prioriza bastante a questão da certificação e principalmente no caso da certificação na ISO 17025 em que essa certificação a gente observa que a certificação ela para nós ela tem um grau de relevância por processo e não do laboratório então eu observo o grau de certificação da ISO 17025 nos processos que eu demando se eu estou trabalhando com naftas por exemplo e vou usar o NICE 1550 eu busco um laboratório que tenha uma certificação nesse contexto da 15050 da 1550 se eu vou trabalhar com hidrocarbonetos aromáticos no 1501 ou 2549 ou aquele que seja correlato ali mas que eu saiba que a partir do momento que eu receber um resultado esse resultado ele tem uma certificação que me dará um respaldo de que houve uma análise crítica por parte de uma equipe técnica especializada a qual eu não estou trabalhando com ela diretamente e sim indiretamente no caso vocês profissionais de laboratório analítico que ao receber essa amostra vão receber essa amostra no meu caso com essa expectativa porque eu estou no campo de trabalho fazendo um levantamento de dados cumprindo a coluna da esquerda do método vocês cumprem a coluna da direita do método logo na primeira página de qualquer método você tem ali a coluna da esquerda measurement e a coluna da direita sampling vocês ali pela parte de analítica e nós eu vou me colocar como representante pela parte de coleta então pela parte de coleta eu vou estar fazendo toda a respeitabilidade no campo de pré calibração de pós calibração de guardar a amostra de acordo com o seu grau de estabilidade e para isso na campanha de higiene que nós fizemos a gente colocou em contrato de que a contratada tinha que ter os recursos para a refrigeração adequada daqueles amostradores e cada amostrador tem um grau de estabilidade e vocês sabem bem disso de acordo com o seu com o seu grau de contaminante um exemplo lá para a área do COC a gente trabalhou com os HPAs os hidrocarbonetos policíclicos como um dos contaminantes e esse é um contaminante que tem uma degradação muito rápida então a gente sabe disso e faz todo o processo no campo de monitoramento e de guarda adequada para isso um treinamento específico do técnico de segurança que vai fazer a coleta tem que ser dado eu não posso receber um profissional seja engenheiro técnico de segurança ou engenheiro de segurança digo técnico engenheiro de segurança porque a engenharia operacional no campo ela foi abraçada por essa linha de profissionais no campo então eu não posso ter um técnico de segurança ou engenheiro de segurança que não tenha o mínimo de conhecimento o mínimo de preparo para poder chegar e saber que tem que lidar com essas variáveis no campo então são variáveis tanto da amostra da guarda da amostra e do envio para o laboratório e mais no envio para o laboratório entre vocês mandarem para mim e eu mandar para vocês a gente ainda pediu o branco de campo como um controlador disso tudo Beg você fala uma coisa bem interessante nisso que você está fazendo um laboratório tem que ser parceiro mesmo com você e é um parceiro pela vida toda ainda mais pelos estudos estatísticos que você faz qualquer troca que você faz de laboratório isso pode afetar muito os seus resultados a gente teve um caso de um possível cliente que queria trocar fazer uma variação de nafta com a gente só que isso era uma situação que a gente poderia não entregar o resultado que fosse esperado porque a gente tinha um estudo estatístico todo feito com padrões possivelmente diferentes também porque o nafta se você pode trabalhar com os agentes que são específicos de região e de local essa é uma situação que te afeta muito se você faz avaliação com qualquer outro laboratório que você não faz atualmente isso pode te dar um resultado que você nem sabe o que fazer vai ser um ponto fora da curva é muito complicado e principalmente não é um método muito bem padronizado de nafta então a gente teve até uma discussão disso que a gente preferiu declinar esse projeto para não causar problemas para o cliente lá porque ele tinha todo um estudo já estatístico tinha tudo assim e esse método de nafta ele não é seguido a risca que está lá na CGH então a gente para não bagunçar o meio de campo do cara a gente falou olha melhor você continuar que se mudar para a gente pode ser alguma coisa e o nosso procedimento pode ser um pouco diferente do outro laboratório você vai ter pontos fora da curva que vai te atrapalhar no seu estudo o nafta a nafta foi um grande exemplo dessa questão da parceria entre quem está na higiene de campo e quem está na higiene de análise porque a gente como eu falei a gente tem uma característica de petróleo específica então isso tem que ser analisado já de cara qual o tipo de petróleo que a gente tem ali e para isso dentro do processo de refino toda refinaria tem um laboratório de análise porque tem que fazer essas análises por gestão da qualidade a gente vai até esse profissional do laboratório ele consegue me dar um resultado ali de mais ou menos quais são as características do nosso petróleo a nível de hidrocarbonetos então a gente consegue com isso ter conseguiu ter um resultado de massa dos hidrocarbonetos ali separado mas com o envolvimento direto de um químico especializado na hidrocarbólica de petróleo para poder chegar e fazer o método da nafta PCR lá pelo Nexo H e toda esse dado estatístico isso é importante exatamente até porque realmente o método PCR não é um método trivial não é um método trivial de aplicação seja no campo seja na análise acho que principalmente na análise e depois da análise acho que principalmente na interpretação desses resultados eu acho que para a gente ter um grau de assertividade a gente tem que estar muito envolvido ali nesses resultados estar esmiuçando esses resultados por isso que é uma campanha de higiene numa refinaria principalmente numa refinaria na indústria de óleo e gás não dá para ser uma campanha de um mês dois meses não é assim pega vai lá coloca a amostra e volta até mesmo porque a campanha que nós fizemos de longo prazo a gente seguiu a critérios internos corporativos e esses critérios internos estão validados dentro de todo um âmbito validado pela comunidade científica nacional e internacional todas as amostras que nós fizemos nós fizemos sorteios nós seguimos o critério da aleatoriedade por quê? porque a partir do momento que a gente não faz um critério de aleatoriedade um critério de não, hoje eu vou monitorar o Leandro eu estou sendo tendencioso eu estou colocando uma linha de tendência eu estou monitorando o Leandro hoje num dia em que vem aquela máxima logo hoje que você vem logo hoje que não tem nada ou você vê você tinha que ter vindo ontem então a gente dentro dos processos de fluxo contínuo seja ele a indústria do petróleo seja a indústria siderúrgica seja ele a indústria da mineração quando a gente faz o monitoramento por aleatoriedade a gente elimina um desvio um desvio um interferente que pode aparecer num método estatístico no desvio padrão porque se você chega e você está sendo tendencioso de fazer a amostra naquele momento ali eu digo isso sobre o aspecto de tratamento de grupo de exposição sem observar a questão de exposto de maior risco a questão do grupo de exposição se você tem ali o tratamento de grupos então a gente faz isso para ter um rol de dados monitorados num período longo de tempo fazendo monitoramentos por vezes intradias ou interdias para que com isso a gente tenha um maior grau de assertividade isso a gente vai ver na higiene ocupacional no Brasil como um todo não não vai ver por quê? porque isso é um processo que é um processo longo às vezes é um processo que você não vai encontrar capital humano para poder conduzir o processo também isso é importante ser dito e por vezes também a gente tem que justificar esse investimento no curto médio e longo prazo então a gente tem que visualizar todos esses dados a gente faz isso nesse processo de dois anos e tem uma massa de dados depois depois dessa massa de dados a gente vai numa fase de trabalhar esses dados para ações mitigadoras são diversas então isso significa que eu vou monitorar toda a minha vida laboral eu vou estar tendo monitoramento dentro da empresa não necessariamente eu tenho que ter monitoramento num período de tempo para depois disso a gente ter um grau de assertividade e depois também determinar um índice de julgamento para que eu possa com esse índice de julgamento determinar uma nova etapa de monitoramentos que pode ser 12 meses 24 meses 36 meses vai depender do índice de julgamento que eu tiver mediante o cenário e cenários que eu tenho não muito bacana ô Berg e voltando pegando o gancho nesse assunto de nafta petróleo pelo que eu entendi então vocês encaram tanto as naftas que não estão muito bem definidas quanto o petróleo bruto pelo método do PCR é isso? isso no sentido de que a gente entendeu que o método PCR é o método que vai trazer para nós uma linha de comparação antes do método do anexo H eu acho que ele foi implementado na CGH em 2011 se eu não me engano foi por volta de 2011 2012 antes disso se tinha ali a linha de limite de tolerância para nafta leve e nafta pesada se tinha essa condição como isso hoje se tem um método específico vamos chamar assim um TLV específico a gente seguiu essa linha de conduta de tratar de primeiro definir qual é o nosso petróleo com isso com a ajuda do laboratório interno definir qual são os hidrocarbonetos presentes ali principalmente os aromáticos e os alifáticos principalmente e depois disso fazer um monitoramento seguindo por exemplo o NIOS 1550 que vai trabalhar com tubo de carvão ativo fazendo todo monitoramento fazendo todo respeito a esse método específico faz um monitoramento tem uma massa de dados com o laboratório envolvido que desenvolveu também o laboratório envolvido essa linha da conduta do método do PCR para nos dar um resultado e a gente trabalhar com esse resultado a nível comparativo com o GGV dado pelo anexo H da CGH bacana bacana e a essa avaliação interna com o químico interno de vocês vocês conseguem deduzir a composição dessa nafta ou do petróleo definida eu creio que em faixas não é isso e passa essa informação para o laboratório solicitando a avaliação do ar com foco nessas faixas exatamente Douglas isso se tornou uma parte da nossa estratégia de amostragem por quê? porque a partir do momento que a gente tem esse dado o laboratório interno tem cromatógrafo tem todas as linhas de análise específicas do laboratório para a indústria do petróleo a gente pega esse resultado essa informação na verdade a gente pega essa informação e trabalha com ela aí sim monitorando no campo e posteriormente com essa informação em mãos tratando essa informação como um inventário de risco a gente fornece essa informação para o laboratório para que possa ter uma linha de comparação o laboratório de análise o laboratório de análise contratado parceiro de negócio Leandro eu disse que esse é um estúdio de casa mas achei que vai dar uma aula melhor do que essa aula do H.O.F.A.C. tem uma disputa de aula de higiene ocupacional mas o Beck foi um dos primeiros quando eu comecei a fazer lives dois anos atrás o Beck foi um dos primeiros que fez uma live comigo lá e foi top demais também a gente falando muito sobre higiene ocupacional eu não sei a metade que ele sabe não o cara não é demais disso aí ele domina muito esse assunto então e ver o que ele está fazendo na Regap a gente falou lá na época foi até de estratégia de amostragem né o Beck você estava implementando um novo padrão de estratégia de amostragem então foi foi bem legal cara tem dois anos isso já caramba foi lá tem dois anos e é muito legal o Beck até você falou eu acho que tem muita gente que nunca ouviu esse conceito campanhas de longo prazo e campanhas de curto prazo isso é até bom que às vezes o pessoal que vai nos ver aqui está meio perdido explica só um pouquinho o que é isso aí para o pessoal entender beleza assim as campanhas de longo prazo a gente tem essa definição em padrões internos mas como eu disse seguindo a critérios internacionalmente validados a gente pode chegar e falar da American Industrial Raging Association a AIA e do próprio NIOSH e a OSHA também os padrões americanos e nos Estados na Europa falar da NSHT da Espanha e do HSE do Reino Unido como balizadores do nosso padrão interno a campanha de longo prazo ela acontece quando a gente está com tem uma situação de mudança considerável na planta alguma coisa que mudou consideravelmente e as mudanças elas passam seja por mudança de processo seja por mudança de matéria-prima o petróleo que eu falei entra nesse exemplo e seja por uma questão até de uma mudança do efetivo um aumento significativo ou uma diminuição significativa então quando a gente trabalha com esses dados a gente tem um grau de incerteza elevado a gente trabalha com campanhas de longo prazo que são campanhas que geralmente duram 24 meses de monitoramento e os 24 meses eles comportam tanto a fase de planejamento quanto a fase de reconhecimento a fase de análise preliminar de risco de higiene ocupacional a fase de levantamento de dados e inventário a fase de monitoramento depois da fase de monitoramento a fase de priorização de grupos pela intensidade do risco seja nos agentes físicos pela concentração dos agentes nos agentes químicos e depois disso a matriz de controle e a matriz de índice de julgamento no caso da matriz de índice de julgamento a gente trabalha com essa matriz de índice de julgamento trabalhando com severidade e consequência então a gente visualizando ali severidade e consequência dos riscos e com isso a gente determina uma matriz de índice de julgamento então quando a gente está com uma matriz que é num grupo de exposição similar eu gosto mais do conceito de GES grupo de exposição similar que é o conceito da AIA American Industrial Raging Associates a gente trabalha mais com esse conceito apesar de ainda popularmente chamar de GHE mas eu prefiro chamar de grupo de exposição similar pelas características de similaridade que a gente tem dentro dos processos de trabalho e de funções bom aí com isso a gente visualiza o seguinte no índice de julgamento aqueles grupos que foram classificados como grupos com exposição trivial a gente considera que por julgamento esses grupos não tem a necessidade de ser remonitorados ou até mesmo mitigados num curto espaço de tempo esses grupos a gente coloca como de prioridade baixa por causa de todo o trabalho que a gente faz visualizar que o dado está por exemplo deu um não detectado para determinado agente no caso por exemplo de poeira de sírica lá no pátio do COC a gente visualiza que o resultado deu muito abaixo do nível de ação então esse eu digo isso como resultante não resultado a resultante do rol de dados do grupo a resultante ela é dada pelo rol de dados tratados estatisticamente e a resultante tem o seu desvio padrão envolvido ali então a gente visualiza pelo desvio padrão seja ele desvio padrão aritmético ou desvio padrão geométrico no tratamento de dados para poder visualizar com isso o índice de julgamento e determinar resumidamente que aquele grupo é desprezível bom esse grupo sendo desprezível a minha sistemática de mitigação para esse grupo não é prioritária quando comparado a um grupo que foi considerado como moderado quem é o grupo moderado está ali no nível de ação mas abaixo do limite de tolerância então esse grupo eu preciso ter um olhar para ele ali melhor mas não tanto quanto para aquele grupo que deu como crítico que está acima do nível de ação e no limite de tolerância e também aqueles grupos que estão acima do intolerável que deram acima do limite de tolerância então a esse rol de dados sempre tratando a resultante eu observo o seguinte para esse grupo eu vou programar por um índice de julgamento um remonitoramento se assim for necessário num período menor de tempo então o grupo que aí eu vou partir para uma campanha de curto prazo focando apenas naqueles grupos que deram moderado e crítico e intolerável aí eu vou para uma campanha de curto prazo uma campanha de 12 meses por exemplo em que eu vou focar naqueles setores naqueles grupos naqueles trabalhadores que tem uma exposição mais significativa eu faço uma separação dos grupos não dizendo que eu não estou tratando os outros estou mas eu estou dando um grau de priorização maior para os grupos que eu visualizei estatisticamente que deram resultados como moderado crítico e intolerável acima do nível de ação mas abaixo do limite de tolerância no limite de tolerância e acima do limite de tolerância muito bacana fala aí Douglas então a gente meio que já tem uma ideia assim de quais são os riscos químicos esperar nesse tipo de situação talvez os físicos estejam envolvidos ali principalmente a calor ruído né mas agora eu estou compartilhando com a curiosidade do Rodrigo de querer saber quais são os riscos biológicos que a gente costuma encontrar nesse tipo de situação Berge compartilha aí com a gente Beleza numa refinaria assim como em outras indústrias de grande porte a gente tem os processos separados por setores então numa refinaria você tem a área do coque a área da do craqueamento a área da hidrodesulfurização e cada área dessa você tem uma CCL uma casa de controle local e cada casa de controle local você tem ali sistemas de ar-condicionado então esse sistema de ar-condicionado com pessoas trabalhando ali em ritmo de turno 24 horas trabalhando e trocando sai o Leandro dentro do Rosenberg sai o Rodrigo dentro do Douglas dentro de 24 horas trabalhando assim a gente tem que ter um entendimento de como que está a qualidade do ar desse ambiente e essas casas de controle local trabalham com sistema de ar-condicionado central cada uma delas e cada casa de controle local tem um sistema de ar-condicionado que tem ali sistema de condensação e sistema de bandeja então você tem aí no sistema de bandeja a troca térmica do ar na água de bandeja você na água de bandeja você tem um material microbiológico uma bactéria que pode se proliferar ali chamado de legionela pneumófila essa bactéria ela cresce em meio hídrico mas ela pode ser carreada para dentro do ambiente por gotículas que estão ali em micro ou nano partículas sendo carreadas para o ambiente que refrigeram o ar se você não tem o conhecimento de como que está a condição daquela água de bandeja ou principalmente da bandeja propriamente você pode ter ali a proliferação de legionelas pneumófila como uma bactéria além disso você tem o sistema de ar-condicionado se não for tratado a proliferação de fungos e bactérias para isso a gente tem um trabalho de campanha de higiene ocupacional seguindo os critérios da resolução número 9 da Anvisa 16 de janeiro de 2003 a resolução número 9 da Anvisa ela traz para nós os conceitos de qualidade do ar interior e para isso também eu preciso buscar no mercado um laboratório que me seja parceiro nessas análises químicas e microbiológicas no caso de análises químicas a resolução número 9 da Anvisa diz que eu tenho que fazer a coleta de poeiras em microgramas para isso o laboratório de vocês por exemplo teria que estar me fornecendo me corrija se eu tiver errado que aí é mais a parte analítica membranas que foram pré-pesadas em microgramas em 10 a menos 6 e não em miligramas a 10 a menos 3 isso faz uma diferença enorme eu acredito se eu trabalhar com um cassete de poeira vamos chamar assim convencional em miligrama mas eu quero coletar em micrograma então e no caso de material microbiológico seja fungos ou bactérias eu tenho que ter um impactador uma placa de petre uma placa com meio de cultura com meio de cultura agar saborô seja para fungos ou bactérias ou especificamente para legionela pneumófila uma bactéria específica para poder chegar e fazer essa coleta então dentro das CCLs e também na área administrativa em qualquer administrativa da refinaria a gente periodicamente visualiza a qualidade do ar interior para evitar que esses ambientes principalmente que são ambientes que tem continuamente a presença do ser humano em regime de turno esses ambientes sofram com a síndrome do edifício doente vocês já ouviram falar da síndrome do edifício doente a síndrome do edifício doente ela é dada até pela Organização Mundial da Saúde ela definiu até estou aberto aqui definiu na década de 80 isso que a síndrome do edifício doente você tem um grupo de pessoas que entram em determinado ambiente fechado com sistema de circulação de ar e um determinado grupo de pessoas geralmente eles colocam um pareto ali 20% das pessoas e começam a apresentar quadro de irritação seja irritação nos olhos irritação na garganta e tudo mais e quando saem desse ambiente cessam essas síndromes isso é chamado de síndrome do edifício doente então nas CCL dentro da refinaria a gente busca não ter isso então a gente busca tratar isso de forma constante então seja na qualidade do ar interior principalmente ou na qualidade da água bacana demais cara que isso é muita coisa que tem que ficar atento com o engenharia ocupacional não tem jeito o pessoal acha que é só lá entregar o papelzinho o EPI e resolveu mas é só para não alongar muito também se não a gente vai te prender aqui a noite toda conversando que é assim acho que a gente tem papo para conversar o dia todo é só para finalizar uma pergunta assim que no final a gente gosta de apertar o Leandro com as perguntas mais difíceis assim para deixar ele sem graça para ele ficar esperto mesmo entendeu porque eu te convidei né Berg que eu já estava cansado de sofrer aperto então você traz o aperto para outra pessoa agora é só para não perder o costume só uma pergunta assim que é um pouco mais difícil como você tem contato com outros funcionários engenheiros ocupacionais que são terceirizados como você vê o mercado como você vê os profissionais dessa área estão preparados ou o que falta para os profissionais se especializarem mais para atender as demandas que se encontram no dia a dia na verdade assim foi aquilo que eu disse no início da conversa a higiene ocupacional especificamente ela foi abraçada pela segurança do trabalho em grande parte então seja pelo técnico ou pelo engenheiro de segurança a gente luta muito para que as empresas contratadas principalmente não fiquem nos fornecendo apenas papel chegar para você não a fiscalização está aqui toma aqui o PPRA está aqui está tudo certo não a gente fiscaliza o documento fiscaliza o ambiente de trabalho faz intervenções no ambiente de trabalho faz essas intervenções no ambiente de trabalho a gente fala popularmente de parar o serviço e quando você para o serviço uma luz de amarela vermelha acende porque você tem outras partes interessadas que aquele serviço aconteça principalmente manutenção e produção então por que o serviço parou então a gente tem que chegar e ter um argumento técnico muito assertivo para dizer porque ele está parando o serviço e pedir as medidas mitigadoras e os profissionais especializados principalmente nem todos têm um conhecimento ampliado na parte de gênero ocupacional por conta da formação que vai trazendo eles para dentro da área industrial então esse conhecimento ele é construído como se constrói esse conhecimento através da experiência tácita do conhecimento tácito conhecimento tácito é aquele que a gente vai adquirir no campo adquirir através da experimentação e também através da formação eu tive o prazer de trabalhar com um técnico de segurança de uma empresa contratar que foi a empresa que fez o monitoramento em que ele fala que ele foi um antes de entrar no projeto da higiene ocupacional de longo prazo e ele é outro depois que ele saiu porque houve uma contribuição multidisciplinar em que ele se envolveu né então hoje ele é um profissional que está se dedicando muito mais a parte de gênero ocupacional buscando cursos buscando parcerias consegue conversar com uma linguagem mais técnica com um laboratório porque isso é uma questão também muito importante vocês passam por isso vocês têm essa experiência até para dividir conosco aqui de que vocês recebem profissionais que às vezes não tem a linguagem técnica para passar para vocês chega aí uma análise para vocês de poeira metálica legal o Leandro deu esse exemplo aí mas poeira metálica de qual metal a gente está falando de qual metal né então qual é a composição do metal qual é a composição da chapa que você monitorou qual é a composição do eletrodo que você monitorou foi eletrodo não sei se foi eletrodo né foi só o da MIG foi só o da TIG né foi só o do eletrodo revestido então é uma série de informações que o profissional de higiene ocupacional ele é um profissional investigador eu costumo dizer isso o profissional de higiene ocupacional ele é um detetive ele está no campo de trabalho fazendo detecções o tempo todo fazendo investigações o tempo todo e o profissional de higiene ocupacional mais do que isso também ele é o elo de ligação entre a área de medicina do trabalho e a área de engenharia de segurança do trabalho a área de engenharia de segurança do trabalho vai estar preocupado em fazer o cálculo de ventilação para espaço confinado enquanto que a área de medicina do trabalho vai estar preocupada em saber quais são os indicadores biológicos que vai impedir o mediano que está lá no PBRR então se você está trabalhando com o benzema em torno e a área de medicina de cadastro biológico tem que aparecer do lado de cá é ácido de transtorno de mucônico ácido de curio e o pacimento de curio na urina no sangue e final de jornada início de jornada vai depender então e quem está no meio dessa situação toda com uma linguagem mas é todas essas partes o profissional de higiene ocupacional então esses profissionais sejam das terceiras principalmente nas consultorias é precisam estar sempre buscando esse nível de conhecimento esse nível de conhecimento vai estar de acordo com as palestras que são dadas por profissionais como o Leandro e outros profissionais que promovem esse tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo então eu acho que a busca do conhecimento ela é fundamental e está aí para todo mundo a internet está aí com conhecimento amplo e restrito para que todos possam buscar e ampliar o conhecimento e a busca nesse conhecimento isso que você falou Berg é muito legal que ele é um investigador eu costumo falar pegar aqui um higienista ocupacional pego lá da definição ele é um cientista então um cientista é um pesquisador então ele tem que buscar a ciência isso é muito importante você falou não existe receita pronta eu acho muito interessante isso tudo que você trouxe aqui se a gente fosse sumarizar é que não existe um negócio pronto né direto o pessoal vem me perguntar nas redes sociais Leandro qual que é o risco que está o ambiente Leandro qual que é o risco isso não existe não tem como eu falo assim se eu soubesse isso aí gente eu estava vendendo essas receitas então eu não estava tentando ensinar alguma coisa então isso é bem legal você trazer porque esse é o nosso papel a gente ser cientista buscar essas informações e igual você falou você busca informação com o laboratório interno você busca informação com o setor de controle de qualidade então é isso que faz parte de todo o processo de reconhecimento de riscos né cada situação é uma situação cada produto vai ser um produto cada empresa vai ser uma empresa e cabe a gente buscar essas informações aí pra gente concluir sobre essas informações exatamente foi uma live uma live não foi um podcast hoje muito construtivo a gente veio com uma proposta achando que a gente ia ser bem específico pra falar aí de petróleo pra falar de nafta mas o Rosenberg trouxe pra gente uma visão muito ampla de todos os quase sei lá todos os processos né nos quais ele está envolvido dentro da refinaria bom acho que a gente já pode ir ficando por aqui a gente já está aí com mais de uma hora de podcast se não o pessoal que está escutando a gente vai ficar cansado de escutar a nossa voz aqui também se a gente continuar o Rosenberg não volta depois pra gente continuar a segunda parte dessa conversa parte 2, 3, 4 dá pra ficar aí em muitas partes exatamente bom é eu queria agradecer te agradecer agradecer os meninos aqui Rodrigo todo mundo obrigado a Gabi não está aqui com a gente hoje o Berg veio pra ficar no lugar dela então convidar todo mundo que está assistindo aqui esse podcast quem estiver assistindo pelo YouTube convidar dá um like que é muito importante pra gente quanto mais likes tiver nos vídeos aqui mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante então ele distribui mais comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast e o que vocês acham a gente traz mais convidados a gente convida o Rosenberg de novo pra fazer outro podcast ou não comenta aí é super importante também pra gente e também quem não está inscrito no nosso canal aqui embaixo é só se inscrever vocês vão receber todos os conteúdos que a gente gera durante todos os dias além disso o podcast pra quem gosta de escutar áudio está disponível em todas as nossas plataformas YouTube Spotify Deezer Soundcloud Apple Podcasts então você pode estar na academia caminhando fazendo o que for que dá pra escutar aprender muito com a gente então gente obrigado valeu demais valeu Douglas valeu Rodrigo valeu Leandro vamos colocar você também nesse agradecimento você não vai se agradecer muito obrigado também e se alguém tiver alguma sugestão ou se trabalha com algum estudo de caso e quer que a gente fale um pouco dele aqui é só deixar pra gente uma sugestão manda uma mensagem pra gente ou comenta no nosso vídeo do YouTube que toda semana agora nós estamos trazendo estudos de caso pra entender um pouco mais da nossa indústria como os profissionais de HO atuam como os profissionais de segurança de trabalho atuam e o que que a gente pode contribuir pra todos esses cenários e espero que todo mundo tenha gostado faltou a gente definir a nossa hashtag hoje pode ser petróleo Leandro? pode hashtag do petróleo então é isso se você escutou a gente até aqui comenta aí pra gente a hashtag petróleo só pra gente saber que você escutou até o final e vai ser muito bacana saber que você acompanhou a gente aqui deixe também seu elogio sua sugestão sua crítica a gente tá aberto aí a escutar e construir pra trazer um conteúdo cada vez melhor aí pra todo mundo é isso aí obrigado a todos então boa noite né nós estamos gravando de noite aqui então tchau e até o próximo podcast valeu Berg falou pessoal muito obrigado pela oportunidade do convite espero ter ajudado e nas próximas aí estou à disposição de vocês muito obrigado valeu gente é isso muito obrigado até a próxima até a próxima